Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, se a gente não se conhece, eu sou a Ju e você tá aqui no meu quarto porque eu vim comentar o arcano regente de 2018, que é a força, a força que eu gosto tão pouquinho que é o arcano que eu tenho tatuado aqui, pra você ter uma ideia. Mas antes de falar da força, eu quero falar de uma coisa, qual é o arcano regente do ano, não é um consenso aliás, tem uma coisa que é um consenso no tarot, é que quase nada é um consenso o que a gente poderia considerar, tem gente que considera, o número 20 é o número 18 mas eu jogo no time que vai somar os algarismos e por isso chega o arcano 11, a força e quem é a força? A força mostra essa relação entre essa mulher e esse leão em que a gente não sabe se ela tá abrindo a boca dele, se ela vai alimentá-lo, se ela tá fazendo um carinho ou se ela tá domando a fera também, a gente não sabe de fato o que tá acontecendo aqui na relação entre eles mas uma coisa certa, tá acontecendo com a maior gentileza então o primeiro desafio pra esse ano é que justamente a gente olhe as feras da nossa vida com essa gentileza, com essa habilidade de tá, isso aqui é uma fera mas o que eu posso fazer pra amaciar essa fera um pouco seja uma fera interna então tipo, puxa vida, é essa característica que eu tenho ah, como eu queria tirar isso do meu universo mas não dá pra tirar ou então no externo, né ai meu Deus, esse chefe, o que eu faço com esse sujeito? de que modo você pode amaciar essa situação? entende? Não é no bater de frente é no ir, no charme, na elegância, na força do se relacionar e na inteligência que você consegue domar essas feras desse ano o segundo é o desafio de produzir criativamente a respeito da sua própria vida mas como é isso? Eu não toco violino, eu não escrevo poema, eu não faço música tudo bem, tudo bem estes são modos de você usar a sua criatividade mas a sua criatividade também pode ser usada pra você interpretar a sua vida de um jeito que ela te ajude, te leve pra frente então vou usar o mesmo exemplo do chefe imaginário nossa, esse cara é chato, hein? puxa, como é grosso é, mas que bom que ele é grosso porque aí ele tá aqui sendo grosso pra me lembrar que esse não é o emprego da minha vida que eu sei fazer uma outra coisa e eu tô aqui por enquanto mas depois eu vou me dirigir a fazer essa coisa que eu sei fazer ainda melhor e que eu gosto mais por exemplo, olha só o cara que era uma pedra no seu sapato virou um lembrete de que seu sucesso tá lá na frente então, um dos jeitos de usar a sua criatividade é justamente esse pra mudar a interpretação dos fatos e pra acrescentar um presentinho aqui, um presentinho ali, tá bom, meu emprego é chato mas eu saio do meu trabalho, seis horas da tarde e tomo aquele chope um, pronto não precisa ser com chope, não precisa ser assim pode ser botando uma plantinha na sua mesa de trabalho você escolhe, meu amor, o que te agrada eu falei de chope porque chope me agrada escolha o que te agrada e tempere a sua vida com o que te agrada isso também é criatividade e por fim vamos falar de se tratar bem internamente, né considere que essa dupla mora dentro de você essa fera que às vezes vai querer quero e quero assim e bota tudo a perder se você deixar só essa fera falar e esse seu lado diplomático que tá cedendo aqui, cedendo ali abrindo espaço pro relacionamento mas ao mesmo tempo que fica chato que fica insosso e fica reprimido se só ele fala você precisa na sua personalidade de ambos tanto dessa fera quanto dessa diplomata então a fera pra te trazer autonomia pra te trazer personalidade pra te trazer força e brilho a quem você é manifestar quem você é na vida e esse lado diplomático pra saber conviver com algumas regras pra saber conviver com os outros pra ter empatia de olhar e ouvir os outros você precisa dessas duas faces aí pra você poder de fato usar da melhor forma as suas forças eu desejo um ano espetacular espero que a gente se veja mais esse ano né até já já tá eu que a gente se veja mais a gente se veja mais